Seja sempre bem-vindo ao nosso canal. A pergunta hoje, estamos aqui no quadro Pergunta que eu respondo, é um quadro bem interessante. Você tem a tua pergunta aí, faz ela, eu vou procurar responder o mais rápido possível, tá bom? É a pergunta do Josué Bandeira de Oliveira, cinco dias atrás. Olha só, Roberto, qual o melhor chamariz, pão ou hortifruti? Ou seja, muitas pessoas que já tem a sua mercearia, o seu supermercado, não tem, às vezes, padaria e não tem hortifruti. Eu acho que o que ele quer saber é o que é o melhor para colocar. Se você quer saber a resposta a essa pergunta, então dá primeiro o seu like aí. Assina o canal se você não é assinante. Depois, se não gostar, dá o dislike. Sabe por quê? Porque isso vai ajudar muitas pessoas a conhecer esse canal e saber também a resposta a essa pergunta. E a gente está aqui para ajudar uns aos outros. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Roberto Draege. A gente dá um passo cada vez mais, o céu é o limite. O que a gente faz aqui é o quê? Multiplicar, triplicar e multiplicar de novo. Esse aí é o lema do nosso canal. E aí, o que a gente tem que pensar, Josué? É, vamos pensar o seguinte. O que é mais barato para implementar? O hortifruti. O que é mais rápido de implementar? O que é mais barato e mais rápido? O hortifruti. Mas o hortifruti, ele tem uma ampla variedade, né? Acho que a gente tem uma faixa aí de 300 e poucos produtos que a gente pode trabalhar e a gente pode também fracionar alguns deles. Só para um exemplo. Vender o coco verde e vender água de coco. A gente pode vender couve, couve cortada. A gente pode vender abóbora. A gente pode vender abobrinha. A gente pode vender repolho. E a gente pode cortar tudo isso, botar num saquinho. E aí, fazer uma sopão, né? Imagina também, né? Esqueci aí, obviamente. Botar um salsão ali no meio disso tudo. Hum, que delícia. E aí, é assim. Você consegue implementar muito mais rápido, Josué, um hortifruti com toda certeza. Só que qual é o problema do hortifruti? O hortifruti, ele traz frequência quase que diária. Quando você trabalha com alface, salsinha, cebolinha. Aquelas coisas que o cara consegue guardar na casa dele dois dias no máximo. Então, ele tem que voltar de assim e ir no outro também, lá na sua loja, para poder comprar, se tiver tudo fresquinho, tá? E com preço legal. E aí, é importante você saber quais são os produtos que o cliente marca preço, exatamente para que naqueles que ele marca preço, você ter o melhor preço. E todo mundo falar assim, cara, Josué Bandeira é o cara. É o melhor mercado. Ele não é grande, mas ele é barato. E aí, está a grande questão. Agora, ele só vai uma vez na sua loja. Quando você pode investir na padaria, o ideal é que você já tenha investido, então, no hortifruti, porque você pode fazer com caixa. Tem vários vídeos aqui no canal que falam de hortifruti, olha que legal. E maneiras práticas, baratas, para você poder abrir esse hortifruti com muito pouco e ter muito resultado. E aí, o segundo passo é o seguinte, é investir na padaria. Primeiro, comprando pão congelado, que é mais barato, é mais prático, não precisa de equipamento. E aí, você só vai ter o quê? Os armários para fazer a descansa e o forno para poder assar. Olha que legal. Só que o pãozinho, cara, eu fiz um vídeo aqui agora, não sei se foi antes ou depois desse vídeo. O pãozinho. Qualquer... Vou contar um segredo aqui para você. Pera aí, dá licença aí. Então, Josué, é o seguinte, o pãozinho, qualquer padaria, qualquer mercearia, fazendo um pão gostoso, ela consegue, no devagar, vender 50 quilos de pão por dia. Hoje, a gente está em mês 9 de 2020. Você consegue fácil aí um lucro de 2.900 reais, 2.700 reais por mês. Aí, você procura esse vídeo aí, que fala sobre o aumento do arroz. É que é assim, é um vídeo só para quem é assinante do canal. E aí, o cara que assiste todos os vídeos, ele vai pegando as manhas, porque às vezes fala de uma coisa, mas eu digo outra. Ou então, eu respondo aquilo e no meio das entrelinhas eu coloco mais coisitas, para vocês poderem se dar muito bem nos seus negócios. E aí, nesse vídeo, eu mostro bem legal, que quando você abre uma padaria, você pode aumentar o seu pão, e aí você, vendendo ele talvez a 15, 50, você vai ter uma margem de 3.950 reais de lucro. Te interessa esse lucro? Só que tem muita gente que fala que pão não dá lucro, só que ele se esquece de uma parada. E aí, um segredo meu e teu, ó, o pão leva as pessoas três vezes por dia no seu supermercado. Se o teu pão for bom, você vai vender muito, não só pão, mas tudo aquilo que está dentro do seu supermercado, sabendo utilizar o quê? Ah, sabendo utilizar a psicologia do ponto de venda. Ou seja, fazendo de forma estratégica, ações dentro da sua loja, para que aqueles clientes que estão lá possam comprar mais. Espero, Josué, bandeira, que você levante essa bandeira do hortifruti, depois levante a bandeira da padaria, para que o seu negócio sempre faça o quê? que ele possa multiplicar, triplicar e multiplicar de novo, tá bom? Duplique, triplique e multiplique. Esse é o lema aqui do nosso canal. Um grande abraço para você.